Música Aula de fotografinha, fala aí João Hoje estamos aqui na aula de fotografinha Saiu o João agora, tá A gente vai ir ali no Na sala que a gente esqueceu a tampa Felipe fotógrafa Hã? Mais ou menos É só mexer mano Caralho 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 Cara, fotógrafa tem mais nada Onde é a foto da Da fruta Pra quem quiser fazer faculdade de design Aqui ó Vai faculdade de design do Lutano e Refretino na UPC Fazer 4 câmeras Dividir em 10 minutos Falta, essa porra que é difícil Falta, essa porra que é difícil Que horror hein Aqui ó, aqui ó a gota ali ó Deixa eu ver Vai tirar foto minha, por que vai ficar tirar foto minha Não, a foto minha Eu vou cobrar a ordem pro direito Autorais, tá ligado Puta merda Puta merda Puta merda Olha o que eu vou te falar no dia A gente tá aqui na aula de fotografia Tentando tirar algumas fotos Aprendendo um pouco Aí eu tô aqui com o João E o Felipe, o Felipe tá tentando tirar uma foto sem olhar Aí ele quer que a foto saia boa Tá ligado Pra você que é amante de design E curte filmagem, essas coisas assim Ela te dá muita noção também Na faculdade de design e digital Aí a gente tá na aula de fotografia Hoje e hoje à tarde eu vou ter aula de Design aplicado publicidade Eu vou gravar mais uma foto pra você aí Só tinha uma foto minha Ah tá, não Desculpa Desculpa, eu também tenho só na tua vida Tira foto do Felipe ali ó O Felipe tá... Tá tendo baita teto ali ó Olha esse cara O cara tá... Olha o teto Claro que eu tô doando Tô olhando até aqui mesmo Tô fazendo até aqui Mas assim, não tô tirando foto ali Caralho Gostou da florzinha Gostou cara, deixa a florzinha aqui ó A florzinha é linda véi Caralho Vamos ver quem é Olha aí, mostra aqui Mostra aqui pra câmera a foto O cara tirou Caralho véi, não vai aparecer nada na câmera Mas porra Ficou uma baita foto já Ficou uma baita foto já Preféu joinha pra ti Não pode ver Ele... Botou na automática e tirou, tá ligado Mas ficou toda Ficou da hora Ficou boa Ficou boa Vamos apagar aqui Caralho Caralho, pagou todas as fotos do cara véi Caralho 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 Ou se chama escravo Como assim? Então tá né Vamos pro segundo tema Tô aqui com o Gabriel agora Estou fazendo aula com design aplicado a publicidade com ele agora, no segundo tempo. De manhã vocês vão ver essa aula de fotografia e foi bem legal. Agora estou com muito sono e vou ter que ouvir a professora falar pra caramba, tá ligado? A gente consome também pra buscar nossa individualidade, a partir do momento em que... Saímos Gabriel, finalmente gente. Ah é, é legal, finalmente. Isso aqui a gente fica certo. Cala merda não, fala se dá não. Só apagou? É mano, é muito legal. Não vai me fechar. Vai na sala, agora não dá nenhuma. Mãe! Estou desfuchado. É aula de publicidade, publicidade nem gosta de falar nisso. É louco. Agora de falar já não está lá depois... Música Fala rapaziada aí, tranquilo? Esse foi o meu dia então. Se curtiu o vídeo já deixa o like e se inscreve no canal, tá? Que vai dar uma foto, beleza? Valeu!